Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um programa, um rio de possibilidades. Hoje nós estamos aqui no CAIS, que quer dizer Centro Administrativo São Sebastião. Você já ouviu falar no CAIS? Bem, acho que com esse nome de repente você nunca ouviu falar, mas acho que você conhece, hein? Olá, tudo bem? Eu sou a professora Aline Menezes e hoje estou aqui com a professora Cássia e juntas nós vamos mostrar para vocês como funciona o Centro Administrativo São Sebastião. É isso mesmo, Aline. Você sabia que aqui está situada a sede da Prefeitura do Rio de Janeiro? Isso e muito mais. Vem com a gente. Vamos lá. Este é o prédio principal do CAIS, onde funcionam diversas secretarias, como a Secretaria de Educação, da Cultura, da Saúde, dentre outros. É neste prédio também que está o Gabinete do Prefeito. Na Secretaria Municipal de Educação, nós temos muitas coordenadorias e gerências e cada uma delas é responsável por cuidar de uma área específica da educação, garantindo a você, estudante, a qualidade do ensino. Isso mesmo. E além do prédio principal, onde está localizada a sede do município do Rio de Janeiro, temos também um prédio anexo, onde funciona, por exemplo, a Secretaria da Fazenda e o Previo Rio. E o Previo Rio é o instituto responsável pela previdência e assistência do servidor público. É ele que cuida da aposentadoria e dos demais benefícios do servidor. Aqui no Centro Administrativo São Sebastião, também temos um terceiro prédio, que é novo. Mas vale ressaltar que é um prédio privado. Observaram, pessoal? Quanta coisa acontece por aqui! É, Lina, ainda tem mais! Aqui no cais funciona também uma creche. Quer ver? Acompanhe as imagens! E aí Acompanhe as imagens! O Centro Administrativo São Sebastião fica localizado aqui na Cidade Nova, bem pertinho da estação do metrô da Cidade Nova. Na verdade, pessoal, é em frente ao prédio principal. É só descer as escadas e você já está aqui no cais. Ele fica localizado na região central aqui da cidade, bem pertinho de outras estações do metrô e até mesmo da central do Brasil. É isso aí! Então, agora, a gente vai mostrar para você um lugar muito especial aqui para a gente, dentro da prefeitura. Vamos lá! Vamos lá! Chegamos aqui, no acesso à Secretaria Municipal de Educação. É lá que funciona também a GEJA, que é a Gerência de Educação de Jovens e Adultos. Não é isso, Lina? É verdade, Cássia. Mas isso é assunto para um outro programa, porque hoje nós já estamos no horário para iniciarmos o nosso turno de trabalho. É verdade! Então, vamos lá para a gente não se atrasar. É verdade! Agradecemos a sua companhia em mais um programa Rio de Possibilidades. Aguardamos você no próximo programa! Até lá! Tchau, tchau!